Eu vou preparar um cachorro-quente simples, né, um cachorro-quente com salsicha e molho, né, por causa da estrutura aqui também, né. Agora cortando a cebola, nós vamos dar uma refogada e colocar os temperos ali, né, que seria o alho e sal, né. Tem pessoas, por exemplo, que não gostam de cebola no molho, principalmente de criança, né, então a gente coloca bem pequena a cebola pra que não apareça, né. A cebola dá um tchan, né, vamos colocar o óleo da panela, coloca um bacon, dá um gosto, né, no molho, então vamos deixar preparado já o tomate, né. Pra molho o tomate bem maduro, quanto ele mais maduro, mais gostoso ele fica, né. Não tem quem não goste de cachorro-quente, né, cachorro-quente a pessoa gosta mesmo, né, e tudo. E não é difícil, né, tá tudo fácil aqui, só preparar as coisas, fazer, né, tu tem que estar gostando da coisa. Mas, normalmente, quem é a campa, sempre tem um que gosta da cozinha, né, é o alho e sal, né. Se for 4 quilos de tomate, eu uso 1 quilo de cebola e meio de pimentão, 3 colheres de alho. Aí, sim, o sal é um a gosto, né. Vamos colocar a cebola aqui pra agora dar uma refogada nela. E é interessante o colorau você colocar junto, né, porque o colorau rende, ele puxa daí, né. Faz o efeito do estado de tomate. E não tem os conservantes, né. Eu vou colocar o tomate, o colorau já tá fazendo esse efeito também, né. Coloquei o pimentão agora junto com o molho, acrescentei o pimentão, uma pitada de açúcar pra acentuar o... Vamos acortar a acidez, né, do molho. E acentuar um pouquinho o tempero. Vamos colocar água agora, uma pitadinha de água pra engrossar o molho, né. Olha a cor do molho, né. Vamos aproveitar que o molho já tá ficando no ponto e colocar a salsicha aqui. Essa salsicha, por exemplo, ela tem um corte. E quando começa a ficar muito em evidência o corte, é sinal que ela tá cozida já. Esse aqui é pra você.